A loja de hoje Menina Bonita Shopping HD é o box 256 e eu já estou com o meu look que é um macacão viscose sarjada que é essa proposta que a loja nos traz uma moda sofisticada elegante no melhor tecido corte alfaiataria que é aquele corte confortável que traz toda uma elegância na mulher chega mais pertinho para vocês conhecerem essa peça que é um arraso ele tem um ajuste na cintura esse que está no aniquim é um M modelando até um 44 por modelagem da Menina Bonita é grande então veste aquela mulher que não gosta de barriga aparecendo assim como o nosso cropped olha que lindo este croppedzinho também na viscose sarjada uma manga que finaliza com elastiquinho aqui está saindo por 50 reais percebam que ele cobre a barriga e aqui faz composição com uma pantalona super estilosa para vocês verem como a modelagem é grande aqui nós temos um trijunto também na viscose sarjada esse aqui é um GG esse GG vai modelar até um 4850 ele está saindo por 150 reais vou chegar bem de pertinho para verificar o acabamento costura dupla tecido plano perfeito aqui nós também temos a opção de um conjuntinho no moletinho ele está saindo por 80 reais nós temos tanto com a barra italiana o elástico bem estruturado e olha a qualidade desse tecido bolsinho faca do lado como também a proposta dele no estilo jogger com punho a peça chave no armário de qualquer mulher é uma pantalona para trazer toda a sofisticação e glamour no seu look por 75 reais você leva essa peça até o GG e pode fazer composição com o nosso top cropped de 50 reais os valores são super honestos já convido você lojista empreendedor a conhecer essa loja atualizar as suas clientes renovar o seu estoque a loja tem uma identidade muito própria principalmente no corte alfaiataria e preza muito pelo acabamento é a moda de boutique com preço de braço aqui nós temos uma proposta de uma calça jogger na viscose sarjada com a barra italiana super estilosa por 65 reais até o GG e o nosso conjuntinho também na viscose sarjada olha que lindo ele é bem mais encorpado e a regata gente é super larguinha dá para você usar com sutiã o conjuntinho está saindo por 65 reais eu adorei essa proposta agora me contem se vocês usariam entrando aqui na loja já te mostro todas as variantes das cores que nós temos cores mais vibrantes cores mais neutras a loja envia para todo o brasil vende atacado vende varejo entregue em ônibus da região do brás olhem as nossas opções dos nossos cropped é um 50 reais os nossos cropped o zebrado super lindo né gente olha só essa cor é muito clássica e o oncinha faz o seu estilo já anota esse contato para você encher o whatsapp de pedidos e super importante veio na loja fala que viu o vídeo pelo divana no braço vem que é sucesso tá na moda tá no braço e aí e aí e aí